É isso aí, amigos! Nós somos a dupla João Moreno e Mariano, e essa é a nossa homenagem aos nossos líderes, João Mineiro e Marciano. Deixa cair! É Deus quem sabe tudo nessa vida, a entrada e a saída dos humanos nessa terra. É Ele quem aos homens dá talento, tudo a seu consentimento, na verdade Deus não erra. E entre os talentos que Ele deu, essa terra conheceu uma dupla sem igual. Que cantavam de Guarante a bandeira, pop ou canção recheira, de uma forma especial. Porém, Deus pra sempre os levou, e o legado que ficou é algo assim fenomenal. É isso aí, ainda ontem chorei de saudade, por isso senti vontade, hoje de homenagear. A estes dois incríveis seres humanos, João Mineiro e Marciano, que eu não paro de escutar. As vozes fortes e inimitáveis, estes dois admiráveis, ainda estão a ecoar. Ensinando às gerações o que é música e o que é saber cantar. Para sempre estes dois desbravadores serão os meus professores, reconheço humildemente. Com eles aprendi o que é poesia e a levar alegria e amor à nossa gente. Mostrando a paixão e a cultura com uma linguagem pura, sem ferir, sem ofender. Cantando de Guarante a bandeira, pop ou canção recheira, também sigo o meu viver. E com João Mineiro e Marciano, muitos que estão começando, também precisam aprender. É isso aí, ainda ontem chorei de saudade, por isso senti vontade, hoje de homenagear. A estes dois incríveis seres humanos, João Mineiro e Marciano, que eu não paro de escutar. As vozes fortes e inimitáveis, estes dois admiráveis, ainda estão a ecoar. Ensinando às gerações o que é música e o que é saber cantar. Ensinando às gerações o que é música e o que é saber cantar.